COMO É QUE É MALTINHA? Daqui com vocês do TAPETA mais um Play Game. Isto é um vídeo de aquisições. Vai ser um vídeo de aquisições pequeno. Não vou estar a honrar muito. Só tenho para mostrar praticamente 4, 5, 6 joguitos. Só para os manter atualizados. Eu não tenho mostrado este jogo. Provavelmente não. Mas se mostrei, mostro outra vez. Que é um jogo que comprei agora há pouco tempo. Que foi o Project X Zone 2. E agora recordo-me que já mostrei este jogo no vídeo anterior. Recordo-me por causa dos nomes aqui. Como já tinha falado da saga. Mas posso falar um bocadinho dele. Agora sim, já comecei a jogar. No vídeo anterior acho que não tinha começado a jogar. Já estou perto de uma horita de jogo. Estou a gostar. Continuo a preferir o primeiro. Mas não deixa de ser um bom jogo. Tem muitas coisas similares aos jogos de Shin Megami. São muito parecidos. O estilo, os personagens e o que é. Agora não consegui jogar. Eu passei a jogar o Shin Megami. Mas não. O sistema de combate é diferente. Mas o sistema de tático é muito semelhante. Idêntico. Bom jogo. Depois comprei aqui. O Godzilla. Para a PS4. Ano abissoado. Isto é um jogo raro. Não se vê muito à venda. E é um jogo que anda a ser vendidos. No eBay por 90€. Eu acho que todos os jogos da saga Godzilla atingem valores estupidamente altos. Como, por exemplo, o Godzilla da Shishou, mas a versão japonesa. Também é um jogo bastante caro. Até acho que é um bocadinho mais caro do que este. Ou é ou por ela. Ou o último binho da Shishou foi por 120€. Mas também o último binho da Shishou foi por 95€. Por isso. A diferença não é que foi sim muita. Mas é ou por ela. Não é desprezo. O jogo 1 que eu joguei. Pelo gameplays que vi. É um jogo que até me agrada. Tem uma mecánicas ferretas. Porque é aquele tipo de jogo que dá-lhe um golpe de cauda. E quando atinges o adversário a cauda faz. Tipo breaks assim. Toc 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 toc. Como tivesse... Não é fluido. Pronto. Aquilo podia ser bater aí. Pá. E pronto. Não. Bate. E parece que está a empurrar o adversário. E a rotação do teu boneco começa a quebrar. Mas pronto. Parece que estava até quando da uma parede. Para por assim dizer. Mas é um jogo engraçado. Tinha uma outra história engraçada. Quando andas a combater contra outros gigantes. De contrário barato. Por Portugal. Como eu encontrei este. Força. Comprei. Porque se não. Não há pena gastar no batido. Talvez por isso. Eu costumo 10€. Por isso. É que eu o trouxe. Que está a um preço bastante acessível. E tenho que carregar até 10€. Vou comprar um joguinho assim da PS4. Agora comprei aqui. A loja do Games and Stuff. Que é de um amigo meu. 4 jogos de Nintendo 64. E um preço. Em caixa. E eu já tinha cartuchado. Portanto vendia cartuchado. E comprei aí. Os jogos. Da Nintendo 64. Comprei aqui. Depois faço um business unboxing. Agora só vou mostrar assim por outro. Perfect Dark. Em caixa. Está. Está em muito bom estado. Tem algumas folhinhas aqui. E tal. De geral. Com poéticos. Manuais. E assim o que. Depois mostro-vos. O pormenor. Falta-me arranjar ainda. O Space and Pack. Para jogar este jogo. Donkey Kong. E por aí. Não me recordo. Estou a contar que li por este. Mas foi barato. Foi muito baratinho. Ele faz bons pretos. Toda a gente. Eu já comprei. Aos anos. Melhor ainda. Depois comprei aqui. Este jogo. Que foi o Diddy Kong Racing. Aqui em caixa também. Também é bom preço. Já tinha curtos cartuchos. Portanto. Só fui comprar agora. O jogo em caixa. O jogo completo. Também fui a boa pessoa. Para ser no site deles. O Game and Stuff. Vale a pena. Diddy Kong Racing. Nem foi. Depois falo melhor no jogo. Vou fazer um vídeo depois. Já vamos falar. Em unboxing. Só mostrar o material. Não sei o que. Depois faço um vídeo. Vamos pegar no jogo da minha coleção. E falar um bocadinho sobre ele. Como se fosse. Não digam a minha review. Mas a minha experiência com o jogo. Portanto. Se já se joguei. Se já não joguei. Como é que é o jogo para mim. E etc. Vos comprei aqui. Dois jogos. In mid condition. Principalmente. Não este. Mas o próximo. Este está. Este está em mint. Mas o outro está. Ainda mais mint. Se não está cebado. Foi aqui o Zelda. Ocarina of Time. Em caixa. Como podem ver. Está em diferentes condições. Está com um Poet. Grande jogo. Zelda. Respetacular. Também tinha um jogo. Fiquei agora com um Poet. E por fim. Mas não. Pior. Aqui. Para computar aqui. A saga. É o Zelda Majora's Mask. Também. Completíssimo. Mint condition. Melhor que isto. É quase impossível. Só o sino de fábrica. Como podem ver. Até brilha. Está em excelente condições. Finalmente. Já tinha joguitos aqui. E. Preciso. Do expansion pack. Para começar a jogar. Estas coisitas. Engraçadas. Até aqui. Passem no site. Games and Stuff. Na página do Facebook. Que é do amigo meu. Depois. Mais para a frente. Muitas surpresas vizinhas. Mas até lá. Fiquem atentos. Porque. A partir de agora. Vou começar a fazer vídeos assim. Tentar fazer vídeos assim. Mais. A fase da minha coleção. E essas coisas. Que voltaram antigamente. Que eu fazia. E que vocês gostavam tanto. Foi assim. Que gostei. Portanto. Tentar botar as raízes. Aos poucos e poucos. Até a próxima. Peace. E. 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 E.